Secretaria de Saúde do Ceará apresenta ações para combater proliferação de monkeypox. Anvisa não recomenda a quarta dose para público geral contra a Covid-19. Marinha do Brasil emite alerta para vetanias no Rio Grande do Norte e Piauí. Roberto Jefferson tem repasses suspensos pelo TSE. A pauta é política, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta sexta-feira. Tudo isso e muito mais agora no União Brasil. Olá, boa noite. Eu sou Sibeli Gomes e está no ar União Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou por unanimidade a dispensa de registro para importação de medicamentos e vacinas destinados à prevenção ao tratamento da monkeypox. Na prática, a resolução simplificará a análise documental e facilitará o acesso da população brasileira aos medicamentos ou vacinas para tratamento ou prevenção da doença diante da situação de emergência de saúde pública de importância internacional declarada pela Organização Mundial da Saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registra até o momento 3.450 casos confirmados. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Distrito Federal lideram o número de casos no país. E na manhã desta sexta-feira, a Secretaria de Saúde do Ceará apresentou um conjunto de ações para combater a monkeypox no Estado. Em coletiva, a Secretaria de Saúde do Ceará apresenta, além de dados relacionados à monkeypox, as ações de monitoramento e controle da doença. Na oportunidade, Sara Mendes, que é secretária executiva de Vigilância em Saúde, relatou que os casos confirmados no Brasil, em sua última atualização, dia 18 de agosto, chegam a pouco mais de 3.400, além de atualizar o panorama geral do Ceará. A gente vem fazendo o monitoramento da doença desde maio, antes mesmo da OMS declarar uma emergência em saúde pública de importância internacional. E de lá para cá, a gente já notificou 358 casos. Desses 358, 29 foram confirmados até hoje. Esse dado pode mudar. 155 foram descartados. Lembrando que todo caso descartado é descartado por critério laboratorial. Hoje, a única forma de confirmar ou descartar um caso de monkeypox é o critério laboratorial. Além de Fortaleza, Sara mostra quais as outras cidades com casos confirmados até o momento. A distribuição territorial desses casos confirmados, a gente pode observar que a maior concentração é no município de Fortaleza, obviamente por conta da sua densidade populacional, mas também temos casos confirmados em Gijoca de Jericoacoara, Rússia Sobral, Calcaia. Os casos confirmados estão mais presentes na população masculina e adultos jovens. Entre as 10 ações de monitoramento e controle da doença, está a divulgação de exames pelo Saúde Digital, que visa prevenir a proliferação da doença desde o início. Entre as recomendações de prevenção da doença, além de evitar contato próximo com pessoas infectadas e higienizar as mãos, também está o não compartilhamento de objetos pessoais. Segundo a secretária, em Fortaleza já está acontecendo a transmissão comunitária. Então isso quer dizer que o paciente não necessariamente se deslocou para fora do estado para ter contraído a doença. Então a gente, no estado, nesses outros municípios que eu já citei aqui, Gijoca, Calcaia, Russas e Sobral, nós ainda não conseguimos dizer que é uma transmissão comunitária. Mas no município de Fortaleza, a própria SMS já reconheceu se tratar de uma transmissão comunitária. Sara Mendes detalhou ainda as expectativas em relação à vacinação como prevenção desta doença. Alguns países já iniciaram, inclusive os Estados Unidos iniciou a vacinação já. E o Brasil já tem tensionado, já está tramitando, inclusive no Ministério da Saúde, a compra de vacina. O estado do Ceará aguarda, a gente sabe que a vacina é tripartite, o ministério adquire, o estado gerencia e o município aplica, faz a sua administração na população. Então nós estamos aguardando, não temos prazo ainda, mas estamos aguardando com muita ansiedade a chegada dessa vacina. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro e importação de medicamentos e vacinas para tratamento e prevenção da monkeypox. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou por unanimidade, nesta sexta-feira, dia 19, o registro e a importação de medicamentos e vacinas para o tratamento e para a prevenção contra a monkeypox em caráter excepcional e temporário, sem a necessidade de consulta pública. Segundo a diretora da Agência, Meiruzi Souza Freitas, a decisão se dá devido à necessidade de conter rapidamente a doença já considerada emergência de saúde pública de importância internacional pela OMS. Com a decisão, o Ministério da Saúde vai poder pedir para a agência a dispensa de registro de medicamentos e vacinas que já tenham sido aprovados para prevenção ou tratamento da monkeypox por autoridades internacionais especificadas na respectiva resolução. O Brasil já é o terceiro país do mundo com mais casos da doença. A Marinha do Brasil divulgou uma nota oficial informando que haverá intensificação dos ventos alícios na região equatorial e que poderá afetar a faixa litoriana entre os estados do Rio Grande do Norte, na região de Touros, e ao sul de Paraíba, no Piauí, além do Ceará. Os ventos poderão ter uma intensidade de até 60 km por hora entre as noites desta sexta-feira e no domingo, dia 21 de agosto. A Marinha alertou para que as comunidades de pesca e esporte e recreio consultem as informações contidas no site da Marinha do Brasil antes de fazer alguma navegação no mar dessas regiões. E no próximo bloco, você confere o horário eleitoral de rádio e TV. Treinamento dos mesários será de forma online. Caixa Econômica Federal tem redução nos lucros. E nesta edição, a pauta é política e as imagens que marcaram esta sexta-feira. Ministro do TSE suspende repassos de verbas à campanha de Roberto Jefferson. Diário Oficial da Câmara publica a cassação de Gabriel Monteiro. Assuntos para a pauta é política. O ministro Carlos Robac do Tribunal Superior Eleitoral determinou a suspensão de repassos de verbas para a campanha de Roberto Jefferson do PTB até o julgamento da impugnação da candidatura. No entendimento do Ministério Público Eleitoral, o ex-deputado federal estaria inelegível. O MPE pediu ainda que o TSE conceda uma decisão provisória para impedir que Jefferson tenha acesso aos recursos do Fundo Eleitoral de Campanha. Em 2016, o ministro Luiz Roberto Barroso concedeu perdão para a pena do ex-deputado federal no processo do mensalão. Roberto Jefferson foi condenado no dia 28 de novembro de 2012 e ficou inelegível até 2023. E em uma sessão que durou seis horas e meia, 48 vereadores votaram pela cassação e dois foram contra. Do total de 50 parlamentares presentes, eram necessários pelo menos 34 votos para interromper o mandato e a cassação do vereador Gabriel Monteiro do PL. Foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro a cassação. Em maio deste ano, Gabriel Monteiro se tornou réu na Justiça do Rio de Janeiro e ele foi acusado pelo Ministério Público de filmar relações sexuais com um adolescente de 15 anos. Além de ter o mandato cassado, Gabriel Monteiro ficou inelegível por 10 anos, 2 que pelo menos ainda faltava completar o mandato da Câmara e 8 pela perda do cargo de vereador. E o Tribunal Superior Eleitoral divulga tempo dos candidatos à presidência no horário eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou a proposta de distribuição de tempo no horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão para os candidatos à presidência da República. A propaganda começa no dia 26 deste mês e vai até o dia 29 de setembro. A minuta de resolução foi apresentada durante uma audiência pública promovida pelo TSE e ainda poderá ser contestada pelos partidos. O texto final será julgado na terça-feira. Conforme o cálculo, a distribuição do tempo diário dos candidatos nos blocos de propaganda ficou estabelecida assim. Luiz Inácio Lula da Silva terá 3 minutos e 39 segundos. Jair Bolsonaro terá 2 minutos e 38 segundos. Simone Tebet terá 2 minutos e 20 segundos. Soraya Tronic terá 2 minutos e 10 segundos. Ciro Gomes terá 52 segundos. Roberto Jefferson terá 25 segundos. E Felipe Dávila terá 22 segundos. E o treinamento para mesários neste ano será feito através de ensino à distância. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o método obteve sucesso na aplicação em 2020. O treinamento dos mesários convocados para trabalhar nas eleições 2022 será realizado por meio de um aplicativo de celular desenvolvido pela Justiça Eleitoral. A ferramenta disponível para aparelhos Android e iOS traz todas as informações necessárias divididas em módulos de estudo. Para utilizar o aplicativo é preciso fazer um login utilizando o número do título de eleitor. Segundo o TSE, só quem tiver sido formalmente nomeado para trabalhar nas eleições terá acesso às funcionalidades. Na eleição deste ano, a Justiça Eleitoral convocou um contingente de mais de 2 milhões de pessoas para trabalhar nas mesas de votação ou no apoio logístico. A orientação é que os convocados já baixem a atualização do aplicativo e comecem a utilizar a ferramenta. O prazo para concluir o treinamento é dia 1º de outubro, um dia antes do primeiro turno. Ao final do treinamento, um certificado será emitido em formato PDF que virá com um QR Code para validação do documento por meio do canal do mesário. O ministro do Supremo Tribunal Federal suspendeu decisão que tornava Eduardo Cunha elegível. Quem tem mais informações é Tiago Oliveira. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que revertia parte do processo de cassação do ex-deputado Eduardo Cunha, retomando a sua elegibilidade para as eleições deste ano. Com a determinação, o ex-presidente da Câmara dos Deputados volta a ficar inelegível para as eleições de 2022. Fux derrubou a decisão do desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, que havia suspendido a resolução da Câmara que caçou o mandato de Cunha, atendendo a um pedido da defesa do ex-presidente da Casa. A Caixa Econômica Federal apresentou queda no lucro. A elevação da taxa Selic é um dos fatores para a diminuição. As sucessivas elevações da taxa Selic, atualmente em 13,75% ao ano, foram o principal fator que elevou a queda no lucro da Caixa Econômica Federal no segundo semestre. De acordo com o vice-presidente de Finanças do Banco, Rafael Moraes, ele informou que os lucros da instituição financeira deverão subir no segundo semestre e que os juros altos não deverão prejudicar o crédito imobiliário, que bateu recorde no segundo trimestre. Segundo o balanço divulgado pela Caixa, o banco lucrou R$ 1,8 bilhão no segundo trimestre, recuou 27,9% em relação ao resultado do primeiro trimestre. Já em relação ao segundo trimestre de 2021, a queda chegou a 70,7%. E no próximo bloco, o noticiário internacional e as imagens que marcaram esta sexta-feira. Vamos agora para o noticiário internacional com imagens da Euronews. O ex-diretor financeiro da organização Trump se declarou culpado pela sonegação de impostos, admitindo ter recebido mais de 1,7 milhões de dólares em bônus não tributados num esquema na empresa do antigo presidente dos Estados Unidos durante vários anos. Allen Weisenberg era considerado um dos principais aliados de Trump e o único a ser julgado e que detém de todas as acusações. Ele chegou a um acordo com o Ministério Público e deverá cumprir cinco meses de prisão, com possibilidade de saída antecipada por bom comportamento, mas sujeito a cinco anos de liberdade condicional e vai pagar quase 2 milhões de euros aos cofres públicos dos Estados Unidos. Autoridades mexicanas classificaram o desaparecimento de 43 estudantes em 2014 no México como um crime de estado encoberto pelo governo. O presidente Andrés Manuel López Obrador prometeu revelar o que aconteceu com os estudantes que desapareceram na cidade de Iguala, no sudoeste do país, em setembro de 2014, depois de descartar a versão dos eventos do governo anterior. Três pessoas morreram depois de dois aviões colidirem e caírem sobre o aeroporto municipal de Wensonville, na Califórnia. Um monomotor Cessna 152 e um bimotor Cessna 340 colidiram durante a aterrissagem no aeroporto, de acordo com o comunicado da Administração Federal de Aviação. Segundo o prefeito Eduardo Motezino, ninguém ficou ferido em solo. Um animal de estimação que estava a bordo de um dos aviões também morreu. A Administração Federal de Aviação está investigando o acidente. Vamos conferir agora as imagens que marcaram esta sexta-feira. A Força-Tarefa, coordenada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis para fiscalizar veículos que abastecem com gás natural veicular nos postos de combustíveis no Rio de Janeiro, abordou 187 veículos. Destes, 34 foram autuados e 24 rebocados para o depósito do Detro no Rio de Janeiro por problemas relacionados ao registro do kit de GNV. O PROCON do Rio de Janeiro esteve em 11 postos, dos quais 3 foram autuados por irregularidades como venda de produtos vencidos e problemas de quantidade dos combustíveis. O órgão também intestou 4 instaladoras de GNV irregulares. O Diário Oficial da União publicou o Portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública que autoriza a prorrogação do emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à Fundação Nacional do Índio na terra indígena Nonoay, no Rio Grande do Sul. Os militares participarão de ações de preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e proteção do patrimônio. O trabalho será em caráter episódico e planejado por 90 dias no período de 22 de agosto a 19 de novembro de 2022. O Brasil fará os dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo do Catar contra as seleções da Tunísia e Gana, também classificadas para o Mundial nos dias 23 e 27 de setembro. Os jogos preparatórios foram anunciados nesta sexta-feira pela CBF. As cidades e os horários ainda serão definidos. O técnico Tite fará a convocação dos jogadores para os dois próximos confrontos no dia 9 de setembro. E amanhã, sábado, é o dia D de vacinação contra a poliemelite e multifacinação para atualização da cardeneta. A campanha foi aberta pelo Ministério da Saúde no dia 8 de agosto e vai até o dia 9 de setembro em todo o Brasil, envolvendo a aplicação de doses das 18 vacinas que compõem o Calendário Nacional de Vacinação da Criança e do Adolescente. O objetivo é alcançar a cobertura vacinal igual ou maior que 95% para polio na faixa etária de 1 a menos de 5 anos, além de reduzir o número de não vacinados entre crianças e adolescentes menores de 15 anos. E fica por aqui o Jornal desta sexta-feira. Se você quer ver o seu assunto, a sua sugestão no nosso jornal, tem várias formas de participar. Seja pelo nosso Facebook, WhatsApp, Instagram ou e-mail jornalisma.com.br. Sua sugestão pode estar aqui no União Brasil. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima noite e um excelente final de semana. União Brasil, informação além da notícia. União Brasil, informação além da notícia.